Rolando isso aqui é Brasil, vem! Faz em cara do tribo! O que? Faz em cara do tribo! Churrasco na loja, fatura na seda, freestyle Rolando isso aqui é Brasil, vem! Faz em cara do tribo! O que? Faz em cara do tribo! E vem! Oh! 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 Mas tem caralho! Mas tem caralho! Mas tem caralho! Mas tem caralho! Oh! Oh! Hoje você vai profado, meu mais puro ódio aqui no Fri Já cansei de demonstrar um amor E meu lado bom morrer lá na UTI Não sei se você entende, meu mano Por isso agora eu sou seu terror Você ficou com o meu piolado E aqui nessa noite você meia de dor Cê falou de amor, parceiro Por isso que agora eu puxo sua alma Cê falou sua dor do passado Eu te entendo Todo mundo que tem um trauma Mas nem todo mundo é rei Bateu de frente com Zila Caralho, errei Caralho, errei E na rima eu sou sensei Igual trauma, tem uns que fazem a nova vibe E uns que se tornam o novo rei Mas tá ligado, meu mano Você não entende Esse é o legado Você só tenta, 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 tenta Por isso não tem nocesso no reinado Tem sucesso aqui no reinado Parceiro, por isso que eu mando no jogo Parceiro, aqui é o prezer do povo Por isso parceiro, cê não tá na ação Cê é o novo reino Chame de sabedoria de Salomão Sabedoria de Salomão Eu te mostro como é que é Na verdade equilibra lá na balança Se foi burro, se corretou por mulher Você não entende, é meu mano Por isso aqui você não fica em avalanche, otário Às vezes você perde por um simples detalhe Por um simples detalhe, parceiro Por isso que você vai morrer Eu vou te treter Falou até de balança, parceiro Seu freestyle aqui não compensa Seu meteoro, seu pedra, você é pena Falou de detalhe, falou de jogo Eu vou te falar aqui na levada Na verdade eu sou o detalhe crucial Que faltava nessa jogada Cê não entende, meu mano Por isso não pega na levada Aquele detalhe que faz diferença Chega na hora certa e leva pra chegada Detalhe do jogo, parceiro Por isso que aqui Na batalha te mato no campo Cuidado com freestyle, parceiro Que eu te encanto Não tem nada a ver Claro que tem Cê fez a jogada Antes tem game over Me deu game over, né? Só que meu mano Você não é sensei A vida também ganhou por mano Só que infelizmente não teve replay Cê não entende que essa é a levada Por isso agora você não embrasa Seu assunto é jogo Hoje você perdeu Infelizmente junto em castelo E volta duas casas Me fale em 3, 2, 1 Vima! Até pegou fogo o parceiro Já mando no vício Me chama até de Vesuvi Parceiro se fez a jogada Deu replay ou deu game over Por isso que o seu jogo Eu zerei, tirei da tomada Calma, calma Que aqui cê não para E se continuar O Zillard Até cá Bota o fé, bota o fé Barulhos para esse primeiro round Aí então Tá vendo como a vibe não cai, filho? Sem mais delongas Diretão para a votação Certo, família? Por ordem de quem começou Só barulhos e mão para cima Para quem gostou das rimas de Macario MC Gostei, gostei Gostei, gostei Diferentemente Só barulhos e mão para cima Para as rimas de Zilla Por vocês Macario Primeiro round Primeiramente Uma salva de palmas Aí para a Zilla Tropa Por gentileza Por gentileza Encosta aí Castelli MV Empuxa Que terminou Volta Castelli Voltando aí Com tudo Certo DJ Sun DJ Sun Solta Pura Dando aqueles VIP Só sobe Tropa Esse beat é metódico Esse beat é melódico Esse beat é tudo Que te deixa para baixo Mas a vibe não Levanta essa mão aí Levanta essa mão aí Can't speak Puxa um rode E a batalha Que é o que? Que é o que? Que é que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a batalha Que é o que? Que é o que? Que é que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no voo 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 Se é de lá que veio É de lá que veio Daqui é para lá que vai Você vai voltar até de novo Por causa que eu perdi Só que agora eu ganho e tal Te digo aqui que desempenho vai ser o máximo Desculpa que hoje agora eu te mato Sou fraco Pode ser o máximo Só que você não é inteligente Entenda Você não vai fazer um espetáculo Infelizmente o seu máximo não é suficiente Superficiente Superficiente Por que você vai querer falar sobre a minha vida Você pode ser esse vitimino e vem falar que Zé Vitimino um cabramba Entendeu meu caro? Só pra você logo vir perceber É por causa que eu tava até perdido Me procurei na minha mente Subi me encontrar e mata o MV Se encontrar e me matar Viu? Por que que você não é MC? Enquanto se encontra na sua vida Foi me matar Você pode até pintar Mas nunca você vai conseguir Tudo bem mano Só que você suma Só um suor É porque aqui na cena Com você é aqui o melhor Só que hoje o melhor Vai perder para o Kastelli Hoje a sua morte Vai ter as minhas preces Toda vez que você me enfrenta Você fala que eu sou melhor Tá suave Eu já entendi Mas tô mantendo o compromisso Agora me fala Quando que você vai derramar Um pingo do seu suor Pra vir tentar que muda isso Eu não preciso derramar sua Com você Parsa Pra você entender Que aqui eu faço um real freestyle É por causa que eu tô treinando todo dia Hoje eu te mato Qual vai ser o real combate Tá treinando, tá treinando Tá perdendo, tá perdendo E quando você me enfrenta Sempre você fica no sufoco E daí que você tá treinando Se você ainda não tá ganhando Quer o conselho? Treina mais um pouco Barulhos Parece o segundo round Já pegou o gancho Fih, pega Diretão pra votação Sás tropa Sem mais delongas Por ordem de quem começou Só barulhos E mão pra cima Para quem gostou das imas De Kastelli e Missi Palminhas, palminhas Daqueles piques Diferentemente Só barulhos e mão pra cima Para quem gostou das imas De MV Naqueles piques Certo? Uma salva de palmas aí Pra Castelli Pra Castelli e Zila Certo? Uma salva de palmas Salva de palmas Macário Cria a lenda Daqueles piques Obrigado.